Olá queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E no vídeo de hoje nós iremos falar dos jogos que estão de graça aí Desta semana para vocês poderem aproveitar Temos alguns jogos aqui interessantes e também nós iremos falar um pouquinho sobre o que está rolando na Epic Que eles estão dando 40 reais para todo mundo poder gastar lá na loja Mas calma que não é 100% flores, mas ainda assim é uma coisa boa Então vamos falar um pouquinho disso aqui, de jogos grátis e depois da Epic Eu vou indicar inclusive alguns jogos interessantes para pegar lá e vou dar algumas dicas Que você pode fazer com esse dinheiro também, um pouquinho a mais a longo prazo Então, acho que me senti aquele cara falando sobre investimento, tá ligado? Enfim, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vambora comigo Bem, já que a gente falou da Epic aqui, vamos começar falando jogos de graça, né? E nós temos um jogo que está de graça durante essa semana até quinta-feira, meio-dia Que é o Holocauster Tycoon 3, a edição completa do jogo Holocauster Tycoon é um jogo de gerenciamento de parques de diversão, basicamente Você vai construir parques, é tipo um descente dos parques, tá ligado? Você constrói montanha-russa e você coloca atrações no parque É a forma melhor ali para você conseguir atrair mais pessoas, mais público vindo para o seu parque E cada vez ele vai crescendo mais É um jogo interessante que eu joguei muito, tipo muito na época esse jogo e eu ficava me divertindo bastante com ele É um jogo divertidinho e que você passa um tempo ali bem rápido, você vê ali, você está jogando ele, o tempo passou e você nem viu Ele é bem legalzinho mesmo e deixa os animais fugirem e atacar as pessoas, é legal pra caramba Então esse aqui é o primeiro jogo gratuito da Epic E segundo nós temos um jogo semi-bizarro que é o Picnic É um jogo aí que você controla uma bola vermelha que anda pelo cenário em forma de plataforma E você ao mesmo tempo resolve puzzles O jogo ele tem uma história meio que por trás que é pra criticar as megas corporações Ele tem uma criticazinha dele no estilo dele ali E que se você acha interessante esse tipo de tema envolvido com uma proposta semi-simples de um jogo Pode ser divertido de jogar E bem, ele está de graça mesmo né Joga aí pra ver Não é um jogo muito gigante, o Triple A que está dando de graça aqui na Epic Eu não sei se ela vai adicionar outro durante a semana Mas o Picnic ele vai ficar aí de graça a partir de quinta-feira, meio-dia pra você poder pegar Então são esses dois jogos Holy Coaster Tycoon 3 até quinta-feira E depois de quinta-feira Picnic Pra você poder pegar e se divertir Subarashi né E temos um jogo que ele não era pago, ficou de graça Mas ele está de graça E eu só vou divulgar ele rápido aqui Porque eu acho que a maioria já está sabendo É o Genshin Impact Ele está todo mundo falando desse jogo na internet basicamente atualmente E é um jogo que graficamente lembra Breath of the Wild E ele é muito bonito Só que ele roda tipo Nas maioria das coisas, tá ligado? Ele roda no PC Ele roda ali no PS4 No Nintendo Switch E também nos mobiles No iOS ou Android Então é um jogo que além dele ser gratuito Ele é muito bonito Mundo aberto Muita coisa pra fazer Não é tão Pay to Win Ele ainda roda em muitos dispositivos E detalhe Você pode jogar crossplay Ele é totalmente cross-platform Então você pode chamar seu amigo que só joga no celular Você pode chamar seu amigo que só joga no PS4 Você jogando em qualquer outra plataforma O que é bem legal Inclusive, né? Nós tratamos vídeos sobre o jogo aí E se você dá uma olhadinha nos vídeos do canal Eu detalho um pouco mais sobre o que é esse jogo Como ele funciona E você pode dar uma olhadinha lá Então o Genshin Impact aí é um jogo que está de graça Graça mesmo Já lançou de graça E que não era pago Mas eu achei importante mencionar ele aqui no vídeo Beleza? Voltando rapidinho para os jogos de graça na Epic Só quero lembrar também que o 3 out of 10 É um jogo que eu comentei já O primeiro episódio dele Um tempo atrás Quando ele lançou de graça Ele já está aí no quinto episódio, tá? Então você pode aí jogar Um jogo dividido por episódios Totalmente de graça pra você E ele conta a história da pior desenvolvedora de games aí Que você vai ver E eles vão passando por várias tretas, tá ligado? E é um jogo bem orientado realmente A andar e ouvir os personagens E ler texto É um jogo engraçado Então pode agradar aí um tipo de público Só lembrando Então ele está cheio de episódiozinhos já Pra você jogar E se você jogou primeiro Ou se você ainda não jogou E agora nós temos um jogo pago Que se tornou de graça É o Nystagmus Ele é um jogo feito Por uma equipe muito Mas tipo muito pequena mesmo Então ele é um jogo bem indie E ele ficou de graça Agora aí E ele é um jogo Pra quem curte um pouquinho a pegada Mas ali Terror E que você se passa ali em primeira pessoa Por uma ilha Onde tem muito mistério E você vai controlar um personagem Que ele é um engenheiro E que ele está na procura Da sua noiva E chega nessa ilha aí Que tipo Que ele ouviu falar que ela estava lá E acontece um monte de merda Tá ligado O barco dele quebra Ele fica preso lá na ilha E aí ele começa a ter que caçar materiais Pra poder construir o barco Enquanto Coisinhas não muito divertidas Vão acontecendo Então é um jogo aí Pra quem curte essa pegada Terror aí Suspense Pode ser bem divertido Embora ele seja um jogo bem simplesinho E nós temos aqui o jogo Gumball Que é um jogo que Lembra vagamente um pouquinho O Super Meat Boy Tá É um jogo ali Também meio frenético Você controla uma bolinha E que ela vai se pregando em parede Ela vai meio que voando Você tem uma gravidade meio louca Aplicada aqui no bagulho E é um jogo bem divertidinho Hardcore Né Em muitos momentos Ele tem vários obstáculos aí Que você tem que ir passando Com o bichinho Se grudando E desviando Que pode se tornar o jogo Semi-hardcore Pra quem curte jogo Meio plataforma Tipo Super Meat Boy Esse jogo pode ser bem divertidinho E ficou aí de graça Também é um jogo bem Assim Feito por pouco Acho que foi uma pessoa Só que fez É um jogo bem Bem pequenininho mesmo Mas Bem divertidinho E dá pra passar um tempinho Jogando E meus queridos Vamos falar da Epic Aqui agora A Epic está dando 40 reais De dinheiro Mesmo assim Pra você Dentro da plataforma É claro Tudo que você tem que fazer Pra conseguir esses 40 reais É você ir lá na loja Da Epic Games Resgatar o Rocket League Só resgatar Você clica lá em obter E resgatou Você não precisa nem abrir O jogo se você quiser E se você acessar lá O seu usuário Cupons Vai estar lá Um cupom de 40 reais Mas tem uma pequena pegadinha É que ele não é 40 reais Puro Ele é 40 reais Em compras Acima de 60 reais Ainda assim É um baita desconto E eu vou explicar o porquê Primeiro Que Você vai comprar Jogos acima de 60 reais Por 40 reais Vamos supor que o jogo Esteja 70 Você pagou apenas 30 reais Num jogo de 70 reais É um bom desconto E segundo É que ele é acumulativo Ou seja Se tem um jogo Que está 120 reais Ele caiu 50% Numa promoção Vai estar 60 Você ainda pode aplicar O cupom Então você vai pagar 20 reais Num jogo É um ótimo Desconto Então Minha dica é o seguinte Você pegando o cupom Ele vai durar Até 1º de novembro Então você tem Outubro inteiro Para poder comprar Espera ali Até mais ou menos O finalzinho de outubro Vê se vai aparecer Uma promoção No jogo Que te interessa E aí Tu compra alguma coisa Lá na promoção Que vai somar o valor Se a promoção Não tiver caído Abaixo dos 60 reais É lógico Então vale a pena Fazer isso Porém Eu separei alguns jogos Que já vale a pena Você pegar Caso você queira Pegar e gastar Esse dinheiro Agora Aí lembrando Qualquer jogo Que você for pegar Na época Seja com esse dinheiro Ou seja alguma outra Promoção Lá na hora da compra Vai ter a tag de criador Digita Hadesama94 Que você vai estar ajudando Aqui o canal Você só digita lá É muito rápido E você está ajudando O canal E eu agradeço De montão É sério Muito obrigado Quem já usou E quem vai usar A tag de criador E o primeiro jogo É o Kingdoms of Re-Recon Esse jogo Para mim É um daqueles RPGs Que é um pouco Injustiçado E eles lançaram Um remaster Do jogo Que foi até impressionante Alguém lembrou Do jogo Ele é um jogo De RPG Mundo aberto E que se assemelha Um pouquinho Com o Skyrim Nessa questão Porém Ele acabou sendo esquecido Porque Skyrim Fez muito mais sucesso Mas é um jogo bom Ele tem um combate Que na minha opinião É mais divertido Que o combate De Skyrim Porque ele mistura Um combate Um pouco mais Hacking slash Ali No mundo de RPG De mundo aberto E tem muitas coisas Que você pode fazer Nesse jogo E com o desconto Aplicado De 40 reais Ele vai sair Por 54 reais Um preço muito bom Para um jogo ali Que praticamente Acabou de lançar Entre aspas Porque é um remaster Então está um precinho Bem camarada O outro jogo É um jogo Inspirado em Dark Souls Mortal Shell Que vai sair Por 50 reais É um jogo Que é um lançamento É um jogo Bem legal também Mega divertido Tem um combate Interessante E se você está Interessado E antes de você Ir pegar o jogo Recomendo você assistir A review aqui do canal Se você tem interesse Em pegar o jogo E assim você pode Ter uma base Se você realmente Acha que pode gostar Ou não E por último Um dos jogos De plataforma Mais ilustres De todos os tempos Eu sou muito fã Desse jogo Ele é muito legal Que é O jogo do Bob Esponja Que é O Bob Esponja Na Batalha da Fenda Do Biquíni Só que esse aqui É o Rehydrate Esse aqui É o Rehydrate E esse jogo Ele é basicamente O remake Daquele jogo clássico De plataforma Que está muito bonito Está um remake Realmente bonito E com o desconto Da Epic Você leva ele Por 30 reais É um jogo De plataforma Muito divertido Semi nostálgico Para algumas pessoas E que vale Eu acho que vale a pena Isso aqui 30 reais é um preço Muito bom Para esse jogo E guys Basicamente é isso Eu espero que vocês tenham gostado Das dicas Dos jogos gratuitos Se vocês puderem Ajudar nós aqui Com aquele likezão Eu agradeço De coração Muito obrigado Pela atenção de vocês Grande beijo Grande abraço Até o próximo vídeo Um beijo Eu fico por aqui E fui